Olá pessoal, bom dia pra vocês, estamos aqui nesse domingo maravilhoso, falando dessa campanha, uma campanha bem legal que a Casey está fazendo, esse trator lindo, maravilhoso, mesmo que você não vá precisar de um trator, você pode usar o dinheiro dele para comprar uns 3, 4 carros. Então, fica o convite para vocês virem aqui, divulga, converse com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais principalmente, porque é uma campanha muito boa. Transcrição e Legendas Pedro Negri